Uou! Uou! Oh, soltei o cabelo! Ah, agora eu tô ferrado! Agora é melhor. Agora vocês estão ferrados porque o Mikael soltou sua raiva. Música 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 Fala, meus queridos Sipa, minhas queridas. Estamos aí para o mesmo vídeo, trazendo para vocês hoje Dragon Quest Heroes. Eu espero que vocês gostem muito do vídeo. Deixem o like já para ajudar, para vocês aí que estão novos no YouTube ou não entendem muito bem, ou são são senhores e senhoras deixem, clique no botãozinho com um joinha, uma pessoa fazendo um joinha um belezinha, que tem logo aqui embaixo e se inscreva no canal se você não é inscrito, clicando no botãozinho vermelho também aqui embaixo embaixo do título do vídeo e é nóis compartilha e vamos vamos começar aqui vou, deixa eu ver aqui, os gráficos já estão todos setados aqui, eu não sei se essa palavra existe mas tudo bem, eu vou estar indo aqui no CREATE ADVENTURY LOG vamos lá UNUSEL não sei falar isso não, ah tá aqui agora escolha o personagem o herói que você quer controlar na sua aventura pelo mundo a gente tem o Lúcius e a Aurora porque o Lúcius é o é é um é um capitão da nossa, meu Deus eu tô eu tô ruim mesmo tá, vamos ver aqui, peraí aqui tá ele aqui e essa aqui é a minha menininha é a menina e o homem a menina e o homem a menina e o homem deixa eu escrever aqui o nome cadê ele aqui ou errei errei pronto ok agora escolha o nome do seu seu amigo de infância que que estará ao seu lado na aventura Lúcius, que nada sou o nome dele vai ser é com L também é o nome que eu tenho que colocar cara vai ser Lúcian ok beleza está feliz em continuar com a criação da sua aventura com esses dois heróis? sim então a heroína é a Micaele e o amigo dela é o Lúcian vamos lá agora você pode ajustar o sistema incluindo a linguagem você pode escolher entre inglês e japonês vai ser japonês tá gente voz vai ser japonês dodge já pode ah o resto eu desculpa se for o caso por último escolha o método de controle de câmeras não o método de controle e configurações de câmera não não é o 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 não desligue enquanto vê o ícone blá 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 vamos pular aqui gente só para deixar a coisa meio dinâmica só tá deixa o joinha gente sem ajuda tá todo mundo é que estiver vendo deixa o joinha e compartilha mais importante é compartilhar por causa que aí mas eles poderão ver helix king d'orick provavelmente está na sala do trono vamos temos que ir ajudar muito bem ok ok vamos ver se dá pra beleza ok estamos aí no controle eu tô gostando eu nem joguei direito já tô gostando ok a câmera tá tudo de boa micael ele viu um 25 de hp ok aqui tá fechado o menu ok ações repetir papapá ataque é o x o y é um ataque usando mp e pressionar o rb mais o x dá um cold fision e um que nada vai é para recuperar eu acho que eu defendo ou difícil vamos atacar então como é que eu dou louco é como é que o da hora em cara como é que eu miro ó meu deus eu dei poder especial que sem querer e ok entendi ai você que é inimigo não e você está perfeito ok 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 deixa eu vencer aqui ó 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Você também veio! Você já conhece o seu especial! Eu acho que ainda vou aprender a mirar, né? Deve ser isso! Ah! 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 Ok! Ah! Hum! É isso aí! Ah! 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 Vamos lá então! Abre-se a porta! Vamos lá! Ok! 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 Ah! 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 Você tem uma espécie de para morrer! O tubo pode ser destruído. Veja, veja! Onde está o tesouro? Ainda não tem alguma coisa que vai entrar dentro. O espalhão vai se aproximar e se derrubar. O espalhão do diamante! Pula, pula. Aperta A. Ok, ganhamos. Mini medal. Medal. Medalha pequena. Vou continuar. Abre o portão aí, gente. Aqui, eu sou loura, filha. Vocês têm que temer as loiras. As loiras são perigosas. A porta está aberta. A situação é que... Onde está o portão? Onde está o portão? Onde está o portão? Onde está o portão? Você está preocupado? Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Tchau! Sim 体力を温存しず 敵の攻撃をしのぎきることができる もうまた長い奴 パラス 私はとりあえず襲ってくる奴を 片っ端から倒すことにするわ お前な そういうのを考えなしの力を知っているんだぞ 大いに決行 我ら三人力を合わせれば いかなる軍勢も押し返せようぞ いざいざ振り立て 我らの仕事町を守り抜くのじゃ お前な お前な Vai lá, vai. Nossa, que isso! Que que é isso, velho? Que que é isso? É muito urgente. E é assim que eu gosto, sério. Eu gosto muito de jogo assim, com muito carinho pra matar, entendeu? Muito inimigo. Porque aí a gente não fica meio... Não é cansado, cara. Porque chega uma hora de qualquer jogo que a gente começa a cansar. Pelo menos pra mim. Mas a gente... Demora mais, não sei. Ali, ó, a majestade aí tirando um monte de fodão. Que isso, hein, majestade. Tá majestade, minha amiga. Majestuza, velho. Ok. Conta só esse aqui, ó. Pronto, acabou. Acabou não? Ó, tem mais um ali. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Ah, não, faltou mais um aqui na frente, ó. Acabou! Acabou não, não, faltou mais um aqui na frente, ó. Acabou não, não, faltou mais um aqui na frente, ó. Acabou não, faltou mais um aqui na frente, ó. Na verdade, vocês nasceram para lutar. Agora vamos dar fim... Dar fim a todas as criaturas que estiverem... Em... Em... No castelo, né? Vamos dizer assim. Ok, vamo lá. Beleza, beleza, gente. Jô, bosta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Arba Barba I can't believe Helix came over like that He's always be such a scary cat Yep Oh, out Stop it You're hurting me It's me Helix Why you listen to me The only Helix Beleza Don't let Não deixe Helix se machucar Kassamba É isso aí Olha no mini mapa aí gente Olha no mapa aí O tamanho Da área olha só É Pois é Olha o monte deles que tem Vai levar um bocadinho de tempo aí Pra matar esses que ele E aí E aí E aí E aí Bora lá então E aí 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 Se for O que é isso? É só um caos. Talvez... ...drago. ...drago. Não me diga que ele é verde Por que não botou o dragão azul? Eu acho que ela desviou automaticamente Porque eu não pedi pra desviar Ela desviou Não, eu não tô reclamando Porque foi bom pra mim Nossa, tu perdeu muita vida Acho que o Helix me cura Nossa senhora Isso foi um ataque Ah, agora eu consegui mirar Primeira vez que eu tô conseguindo mirar Depois de um tempão tentando mirar Ah, eu defendo, né? Eu sou retardado Beleza, acho que defender não arranca nada não Porque tem uns jogos, né? Que quando a gente defende A gente acaba perdendo um pouco de vida Mas acho que esse aqui não Eu vou ver aqui agora Peraí, não perdi agora não 29 de HP, né? Nossa senhora Não tô recebendo Um impacto pra ver se eu perco Deixa eu ver Ah, gente, eu acho que não perde não Deixa eu ver Não perco, não perco, beleza Deixa eu ver se tem mais alguns Que tem não, né? Toma aí, meu jovem Nó, agora vai levar umas porrada na cara Na cara não Porque é o rabo Mano, eu tô achando muito bacana Esse negócio de enfrentar o dragão aqui Sério Oi, tá saindo de morder todo mundo, cara Toma na cara Nó, ele... Já era, já era, já era, já era Tchau Ah, não tem nada a ver de arco aqui não Se bem que arco não é dragão, né? Velho, de nossa É isso aí, vai desfarelando mesmo Ganhar uma moedinha ainda É tipo um Mario, tá ligado? O que é isso? Oh, oh Que é isso? Tão peidando o inimigo aqui Tão peidando o inimigo aqui pra dentro da área Que é isso? A gente ia acabar de ganhar, velho Sacanagem, a gente não tá totalmente recuperado, não A gente tá cansado Tem um gigante aqui, mano Cadê a vida desse infeliz... Meu Deus Pera aí Pera aí, senhor Cadê a sua vida? Safado Se eu tenho vida, não? Ah, só a chimica eu consegui Não, vou matar esse cara aqui, velho Ele tem que ter vida Oh, mais um Apareceu mais um Caraca, velho O cenário tá pipocando de inimigo aqui Nossa, eu tô levando pra tudo que é canto, velho Ah, pelo menos eu vou ocupar, né? Provavelmente era pra eu perder mesmo, porque tem muito inimigo aqui Os de pedra não morre, caramba Não tem que morrer, não pode... Só pode ser, velho A não ser que eu tenha que destruir... Não... Achei que era o portal, mas não tem como eu pegar o portal, velho É, continua vindo, não para não O Gipedra não morre, cara Ó, parece que ele me animou ali, ó Cara, só tá parecendo mais bista pipocando, velho Tô brincando não Oh, soltei o cabelo Ah, agora eu tô ferrado Agora melhor Agora vocês estão ferrados, porque o Mikael soltou sua raiva Ah, minha jovem Mikael agora tá tunado Ah, prendeu o cabelo Caraca, que massa, velho Que massa Mikael ficou tunadaça aí, ó Ah, soltou o poder feminino É, agora eu ganhou o poder feminino É, isso aí, filha Que soltou o poder feminino Ah, eu gostei muito, cara Você liberou o poder da atenção Vamos falar isso da tensão, né Vamos falar outra coisa aqui Ah, beleza Beleza Ok, vou pegar isso Com uma vez, eu consegui Isso, hein E aí, como eu fiz Não, não é? 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 Para o meu livro, você não pode ser um jogo de uma vez em uma vez. Porém, agora, o oto do maluco está em uma vez. Mas, o oto do maluco está em uma vez em uma vez. O que é o maluco está em uma vez em uma vez. Além disso, o maluco está em uma vez em uma vez. E aí A gente tem um grande alfabeto de luta de luta. A gente tem um alfabeto de luta de luta de luta. Você tem um alfabeto de luta, você tem um alfabeto de luta. Não, eu acho que é o meu alfabeto. Então, vamos lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Tchau, 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 tchau! Amém. 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 Amém.